O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse Eu quero, fica limpo. No mesmo instante o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote E faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Basílica Santuário da Virgem de Nazaré, em Belém Coração do Sírio de Nazaré Que reúne mais de dois milhões de peregrinos No segundo domingo de outubro Para receberem, recebermos graças por intercessão da Virgem Mãe de Nazaré Tudo recebemos pelas mãos de Maria Assim foi a vontade de Deus Como diz São Bernardo Deus dispôs que tudo tenhamos pelas mãos de Maria A começar do Salvador O Salvador não caiu na terra de paraquedas Nem do bico da cegonha Ele veio, passou pelo ventre virginal de Maria Santíssima Ora, se por ela nós recebemos o próprio Salvador O próprio Deus feito, gente Imaginemos as outras coisas que, sem dúvida, são importantes Mas bem menores do que recebermos o próprio Salvador Pois bem, este santuário é bendito E ele busca viver a sua vocação de ser O lado maternal do rosto de Deus Aqui em nossa região e no Brasil Este santuário tem também a vocação de apresentar para todos A simplicidade da casa de Nazaré Lá onde viveram santamente Jesus Nossa Senhora e São José Daqui para todos vocês, meus irmãos e irmãs Através da Rede Vida Para todos vocês, devotos e devotas De Nossa Senhora de Nazaré Sócios da Adenasa As melhores bênçãos de Deus Hoje recebemos a palavra de Jesus Através do Evangelho de São Mateus Terminamos ontem A leitura do grande sermão da montanha Capítulos 5º, 6º e 7º de São Mateus O coração do Evangelho A renovação, pois, de toda a palavra de Deus Consta destes três capítulos É por isso, então, que ao iniciar o trecho de hoje O evangelista nos diz Tendo Jesus descido do monte Porque ele estava sobre o monte Onde sentado, amastrava, instruía Pois, as pessoas que alcançavam a voz dele Não tinha microfone Cada um buscava, então, se esforçar para estar mais perto Para poder ouvir e colher Aquilo que podiam Aquilo que, então, facilitaria Pois, a conversão e, portanto, a salvação É assim, meus irmãos e irmãs Nós devemos nos antenar Diante da palavra Para buscarmos compreender A vontade de Deus Nem a tudo alcançamos Nem a tudo alcançamos Mas, o que o nosso coração entende Capta Nós devemos dar confiança E buscar viver conforme o nosso coração A nossa consciência iluminada pela palavra E aqui, o episódio em seguida E o episódio em seguida é do leproso Ainda hoje, a lepra é uma enfermidade Que, embora tenha cura Não é desejada por ninguém Numa família, uma criança Apareceu com isto Foi um horror Não tanto pela gravidade Porque, estando no início Poderia ser muito bem curada Era pelo preconceito Era pela rejeição Era pela humilhação A que esta criança Também sua família Iriam passar Já pensou Como seria na escola Como seria no meio da própria família Como seria diante da sociedade Dizer que aquela criança Fora acometida de lepra Isso, hoje, quando tem cura Imaginemos em outros tempos Em que, uma vez acometida do mal Apesar dos cuidados Não poderia escapar De se espedaçar toda A pessoa Ia caindo os pedaços Talvez lembremos De alguém Que assim a viveu Os Lázaros Ou os leprosários Eram o local Para onde se levavam As pessoas Pois Infectadas Por O bacilo Por que que estou dizendo isto Meus irmãos e irmãs Que é para nós entendermos Que Exatamente Foi a lepra Que deu a ideia Do mal Que o pecado faz Numa criatura De modo que É o símbolo do pecado Algo nojento Asqueroso Que de fato aparta Que de fato produz O afastamento Que cria distância De modo que Então Aqui Propositalmente Vem dito Que um leproso Era para estar escrito Um pecador Da pior qualidade Aproximou-se Se ajoelhou Dizendo para Jesus Se queres Senhor Tens o poder De me purificar Não fala de curar Portanto Não é bem da lepra Que aqui está falando É do pecado É do mal É de algo que Nos torna Ínfimos Diante dos irmãos E diante de Deus Se queres Tens o poder De me purificar Ou seja Jesus Que acabou de ensinar Sobre o monte Das bem-aventuranças O qual podemos visitar Na Terra Santa Uma belíssima igreja Das bem-aventuranças Purifica o coração Desta pessoa Que se coloca Diante dele E pede O Santo Padre Papa Francisco Repetindo O mesmo ensinamento De São João Paulo E do Papa Bento Diz A mesma coisa Agora De outra forma Não tem pecado Para o qual Não tenha remédio São João Paulo II Dizia A misericórdia de Deus É maior Do que O tamanho De qualquer pecado E diz o Papa Francisco Tem cura A condição É de que Nos coloquemos Na fila Do confessionário Ou seja A de que Reconheçamos O mal E desejemos Como aqui O leproso diz Senhor Se queres Tens o poder De me purificar Meus irmãos e irmãs A experiência Da vida Seja da vida Do sacerdote Do pastor De almas A experiência Das pessoas Nos mostra Como nós A medida que Vamos caminhando Na graça de Deus Vamos sentindo A necessidade Desta purificação Quando a gente É jovem A gente é muito Superficial Vamos vivendo Do oba Oba Das coisas Assim Depois que a gente Amadurece Podemos ainda Está o sabor Do entusiasmo Da juventude Da alegria Não é A juventude E alegria Que são errados São os excessos Que nós Acrescentamos É a pimenta Que a gente Põe a mais No tempero Mas depois A gente começa Então A entrar em nós Em nossa própria Consciência E a lamentar Tantos males Que fizemos Ou dos quais Participamos Ou até mesmo Que nos levaram A fazer E a nossa Consciência Então Se volta Para onde Não deve ser Para o desespero Nossa consciência Deve Voltar-se Para o céu Voltar-se Para Deus Voltar-se Para a Divina Misericórdia Como quando Rezamos Na oração De consagração Que São João Paulo II Escreveu Inclina-te Sobre nós Pecadores Cura Nossa Debilidade Nossa Fraqueza Vence Vence O mal E nós Então Nos entregamos Nos abandonamos A misericórdia Porque Sabemos Só A misericórdia De Deus Pode Remediar Todo mal De que Tenhamos Participado Ou tenhamos Praticado Na Superficialidade Da época Ao sabor Da alegria Pois Da nossa Vida Mais nova Ele Se ajoelhou Diante do Senhor Dizendo Senhor Se queres Tu tens O poder De me purificar Ele não foi Se curvar Diante De outra Criatura humana Porque a criatura humana Não pode Purificar outra Nós não podemos Salvar a alma De nossos Semelhantes Nós também Precisamos Ser salvos Precisamos Ser curados Nós também Necessitamos De redenção Nós também Precisamos De misericórdia Não podemos Fazer isto Em lugar De Deus Claro Podemos Ajudar Facilitar Conduzir Mostrar Mas A redenção Em si É obra Apenas Do Senhor Jesus E como Exatamente Ele pode Porque Ele Viveu E morreu Para a nossa Redenção O que ele Responde Ao leproso Eu quero Fica curado Ou seja Eu posso Sou eu mesmo Entra no meu coração Eu Vivi Morri Ressuscitei Para isso Para curar-te Nenhum de nós Pode dizer isso Para o esposo A esposa Para o filho A filha Para o melhor amigo Nenhum de nós Pode dizer Eu quero Fica curado Não Apenas Deus do céu Pode pois Apaziguar o nosso coração Purificar-nos do mal Restituir-nos A vida Por isso Meus irmãos e irmãs Nesta Sexta-feira Da misericórdia Por isso Concluindo o mês de junho Por isso Adentrando o novo semestre Queremos Queremos Uma vez mais Colocar-nos No coração Nos braços Misericordiosos Do Senhor Para ouvirmos A sua palavra Eu quero Fica curado Vamos fazer um instante De silêncio De modo que A certeza Desta promessa De Jesus Se cumpra Em nossa vida Desta promessa Desta promessa Desta promessa